Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode ligar e participar pelo 3307-3951, 3307-3952. Mas agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Olha só, cada flop desse aqui, cada flop desse aqui contém 12 sachês. Olha aqui, 12 sachês. E você prepara 4 porções com cada um sachê desse aqui, com custo-benefício de 25 centavos. É isso mesmo, 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você aí, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. não. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Você viu eu mostrando aqui o flop do Sazon Feijão? Hum, o feijão fica muito mais gostoso, viu? Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. 11 horas e 35 minutinhos, você que está aí do outro lado. Vamos lá que eu vou falar da promoção Sazon. Você vai mandar sua foto usando um dos sachês ou flop do Sazon e vai fazer aquela foto bem criativa. Pode botar a meninada, pode botar a gurizada. Almoçando ali antes de ir para a escola e mandar para o telefone 993-29-6085. 993-29-6085. Todas as semanas a gente vai sortear sempre na sexta-feira um super kit com produto Sazon. Dá um look nesse kit. Todos os sabores Sazon, vem azeite, vem molho shoyu. Ainda vem um pacotinho aqui para você fazer aquele franguinho empanado sem precisar daquela coisa toda que a gente faz quando faz frango empanado. Ovo, farinha de rosca, aquela história toda, né? E são dois kits que estão faltando ainda esse mês e no final do mês... No final do mês... Tchan, tchan, tchan! Tem um fogão. Olha o fogão aí. Fogão zerinho. Zero bala. Não teve ninguém ainda pilotando esse fogão. Vai para a sua casa para você pegar aquele fogão e dar o descarte naquele fogão. Descarte ambiental, viu, minha gente? Nada de jogar na frente da casa não, viu? Pega o fogão novo e coloca no lugar. Essa é a promoção Sazon. E na última sexta-feira desse mês de março, você pode levar para casa esse super fogão para você que participa da promoção Sazon. 993-29-6085. É o telefone para você participar. Não fica de fora, não. Participa. Sexta-feira agora tem resultado de promoção. Amaral, vai contigo. Marcinha, será que dá para assar um pão no forno desse fogãozinho aí? Dá? Aquele pãozinho bacana, dá para assar. Dá mesmo? Olha se não dá. Aquele pão caseiro bacana. Aquele que tu faz? Que isso. Aquele que tu fica fazendo lá. Nunca comi esse pão, hein, Amaral? Podia trazer um pouco desse pão para a gente lanchar aqui naquele café? São três anos que eu prometo esse pão, né, para você. Olha, só promessa aí. Só promessa. Quero só ver a realização dessa promessa. Vou mobilizar. Traga, meu filho, traga. Vou mobilizar. Pão com Sazon, olha o outro. Quer fazer pão? Dá para fazer, diretor. Depende do prognóstico, entendeu? E das intenções. Olha, são 11h37 e eu falei em pão. O assunto é muito sério. Vem comigo aqui, Fábio. Não, ele está perdido. Não esquenta não. Uma hora ele aprende. Vem cá. Foge não, meu camarada. Tudo bem, Maurílio? Ótimo. Seja bem-vindo ao programa agora. Bacana tê-lo aqui com a gente, nessa câmera aqui, fazendo os trabalhos operacionais aqui conosco. Você gosta de comer pão todo dia de manhã? Não gosto muito. Não é muito não, né? Estou comendo mais bolacha agora. É, bolacha? É. Mas por quê, rapaz? Está caro o pão? Está engordando muito o pão. Está engordando? É. E está pesando no bolso também, está sabendo, né? Está muito caro também. Está caro, meu amigo. Caro demais. O pão está pelo menos 10% mais caro. E isso aí reflete principalmente nos cafés da manhã. Marcelo Asmar gosta daquele sanduíche, tucumã, queijo coalho, banana frita, né? Comeu hoje, Marcelo Asmar. É um negócio sério, né? Está mais caro. Está mais caro. Já vai encarecer também. Tem dono de café da manhã que já está colocando isso aí na conta. E o Maurílio, que come bolacha, vai economizar. Não sei se vai economizar, porque é uma questão de tempo também aumentar o preço da bolacha, Maurílio, porque tudo tem como base o trigo. E aí aumenta o trigo, aumenta o pão, aumenta isso tudo. É baseado simplesmente em uma questão muito séria, meu amigo, que é a inflação e a alta do dólar. São 11h38, tem matéria aí na tela e já já a gente comenta, Maurílio. Ok. Solta aí, diretor. Ninguém resiste a um pãozinho quente, seja no café da manhã ou não. Mas o pão nosso de cada dia tem ficado mais caro. Dessa vez, a culpa está na alta do dólar. Farinha de trigo, que é a matéria-prima principal para o fabrico do pão, ela tem um fator principal que é o que regula, é o dólar. Com essa variação do cambial, do dólar, que vem acontecendo sempre em alta, isso vem repercutindo e forçando os moinhos brasileiros a reajustarem seus preços. Nesta padaria, a produção não para. Trigo, fermento, manteiga, tudo se transforma em massas. E foram esses os itens que subiram de preço com a valorização da moeda americana. Atualmente, o quilo do tradicional pão francês custa em média R$ 8,80 nas panificadoras aqui da capital. Mas com os aumentos das matérias-primas, o consumidor deve pagar um reajuste de até 10%. Tudo está subindo, pão, gás, gasolina, preço das mercadorias, como um todo. Como é que fica para o brasileiro isso? Difícil. Aqui, o valor ainda não aumentou, mas até o final desse mês, o reajuste será inevitável. A Luciane, que vende café da manhã, já sentiu o aumento. Em três pacotes de pão, que vinha com 20, eu pagava R$ 15,00. Agora eu estou pagando R$ 18,00. A partir de ontem começou. Apesar disso, por enquanto, os clientes dela serão poupados de pagar mais caro. Eu vou segurar, porque o movimento já está devagar. Se a gente aumentar, aí tende a cair mais. 10% de aumento pode até parecer pouco, mas influencia aí muito nas contas do fim do mês. Uma família de quatro pessoas, por exemplo, que gasta hoje R$ 105,00 por mês com pão, vai pagar R$ 10,00 a mais com o reajuste. É o que diz este economista. Nas famílias que ganham acima de R$ 15,00, a vende salário mínimo, é claro que esse impacto é muito menor. Porque ela tem a mobilidade de mudar os bens. Mas na família de baixa renda, em que o pão é um alimento precioso, importante na sua alimentação, é claro que o aumento tem um impacto se enfrentando no orçamento das famílias. Então é o seguinte, ela não vai deixar de comer pão. Ela vai fazer uma realocação entre outros bens. Mas o pão tem que manter, que é fundamental. Para ele, as chances do preço subir de novo são mínimas, mesmo com a oscilação do dólar. Notícia boa para quem ainda tenta se acostumar com o recente reajuste. Sempre dá um jeitinho para comprar o pão de cada dia. Porque a gente sem o pão de cada dia, a gente não come, não se alimenta. Agora você imagina uma coisa. Se está difícil para quem está aqui na capital, imagina para quem é do interior. Para quem está lá em Carauari, por exemplo, que é a terra do meu amigo Maurílio. Porque daqui, quando chega aqui na capital o trigo, ele ainda viaja para Carauari. E aumenta ainda mais por conta do frete. Aí o caboclo tem que comer o quê? Tapioca. Tapioquinha, macaxeira cozida. Macaxeira com café com leite. Tem que ir para essa outra área, não é verdade? Como é que estão as coisas em Carauari? Está muito bem. Fora cheia que está também... Juruá está castigando, né? Está castigando também, está muito bem. Manda um abraço para o pai e para toda a família lá. Quero mandar um abraço para o meu pai, a Maurí, também para a minha mãe, Zilma, que está assistindo também o programa. E a todos os caraurienses que estão também aqui em Manaus me assistindo. Um abraço para todo mundo. Muito bem. Como o programa vai para a internet, meu amigo, aí você depois mostra lá para eles. Não sei como é que está a internet de Carauri, mas eu acho que dá para pegar o terceiro bloco lá do Agora e eles assistirem lá. Sim, sim, sim. Muito tranquilamente. Obrigado, Maurílio. Deixa eu trazer ainda uma solução. O Maurílio falou aqui, da macaxeirinha cozida, uma delícia, com café com leite. Falou da tapioquinha, que é um derivado também, da mandioca. Mas tem uma outra solução que o meu amigo Carlinhos, que pensa à frente, pensa adiante, não perde tempo e já me trouxe aqui. Qual que é a solução, Carlinhos? Vem cá. Mostra aqui para mim. Obrigado, Maurílio. Vamos aqui, vamos aqui para o claro do estúdio, que aqui está meio escurinho. Olha só o que o Carlinhos apronta aqui, Marcia Lasmar. É, essa aí. Meu amigo, é o seguinte, uma pupunha dessa é um pão. Olha o tamanho dessa pupunha. Feche aqui, companheiro. Vá fechando com vontade, Maurílio. Olha o tamanho da pupunha que o seu Carlinhos já providenciou. Bote mais uma aqui. Sinta o drama, mas essa aqui está machucada. O caboclo te enganou nessa aqui, olha. Onde foi que comprou essa pupunha? Lá no mercado. Aqui na feira? Aqui na feira. Tatiana estava lá. Ah, foi lá na Manaus Moderna. Exatamente. Olha, Carlinhos, vou te falar. Eu aproveitei e mandei dinheiro para eles. Uma pupunha dessa. Marcia, tem que cozinhar. Eu vou cozinhar, minha gente. Espera aí. Isso aqui é porque hoje... Você já ia botando na boca ali. Não, hoje não vai ter misto lá em casa. Vai ser pupunha. Uma dessa com café com leite à tarde, já foi, né? Já abri mão desse pãozinho aqui. E esse está caro, meu companheiro. Olha as contas aí. Amaral, aí eu vi o cara fazendo as contas. Eu também, quando estava passando a matéria, eu estava fazendo as minhas contas aqui. De manhã eu gasto R$4 só no pão, só no pão. Dá para comprar quantos com R$4 lá na tua casa? Doze pães. Doze pães. Aí fora o pão de queijo, que tem que ter todo dia para as crianças. Ah, o pãozinho de queijo. R$3 de pão de queijo todos os dias. R$7. Isso. E de manhã ainda tem o quê? A banana cozida porque a minha esposa não come pão. Ah. Se não tiver o pão... E quanto é que está saindo a Pacovan lá? Compra uma só ou duas? R$3 por 5. R$3 por 5. Hoje de manhã eu gastei R$10 só na banana. Seis bananas por R$10. Mais sete do pão e do pão de queijo, R$17. Isso. E ainda tem o leite, né? Que é R$3 o leite líquido. Aí o caboclo tem que fazer promessa. E é todo dia esse valor aí, né? Aí eu digo assim, ó. Ele disse R$120 só o pão da manhã. Eu vou botar só o pão da manhã, R$120. Aí tem a tarde, que é o pão. Dá R$240 por mês. Isso só o pão. Fora tirando o pão de queijo, tirando a banana, tirando o cará. Um cacho de pupunha que custa R$13, R$15. Olha, não é fácil não, viu, Carlinhos? Exatamente. Acabou que tem que trabalhar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Carlinhos, parabéns aqui pela iniciativa de comprar pupunha. Isso aqui é um produto da terra. Regional. A gente não imagina mais uma pupunha desse tamanho aqui, vem de longe e ajuda o produtor rural, viu, a se manter na terra dele de maneira digna. É interessante. Isso aqui demora muito para chegar aqui na capital e às vezes a gente não dá o devido valor. Eu adoro pupunha. Ainda não tinha visto desse tamanho. Amanhã a gente vai tomar café de manhã. Esse tamanho aqui. Aqui na emissora. Traga cozidinha. Cozidinha. É, no ponto. Fica aqui comigo. A dona Maria está assistindo a gente aí do outro lado, que ajeitaram a TV da dona Maria lá, viu, diretor? A dona Mariazinha, que faz o nosso café aqui, está assistindo a TV. Ajeitaram. Está uma beleza a imagem aí, né, dona Maria? Prepare aquele café que seu Carlinhos apupunha por sua conta. Obrigado, meu amigo, pela sua participação e contribuição aqui no programa agora. Diretor, me diz uma coisa. A dona Sulamita está assistindo a gente, é isso? Lá da Carvalho Leal. Dona Sulamita, obrigado pela audiência de todos os dias. Obrigado por estar com a gente fazendo o programa da comunidade. A senhora é sempre muito simpática. Liga aqui pra gente e a gente retribui dessa maneira, desejando a senhora um excelente dia e permaneça conosco. Não muito de canal, não. São 11h46. Marcia Lasmar. Amaral, deixa comigo. Eu quero falar pra você que você também pode participar conosco do programa, ligando 3307-3951 e 3307-3952. Trabalhadores da construção civil protestaram em uma refinaria da Petrobras por causa de atrasos salariais. São empregados de empresas que prestam serviço para a Petrobras e eles paralisaram hoje por causa de alguns direitos trabalhistas que não estão sendo cumpridos por essas empresas. Quem foi lá conferir e saber o que está acontecendo foi o Fred Rocha, logo cedo, e é o que ele traz agora pra gente. Olá, Fred. Olá, cerca de 250 trabalhadores da construção civil protestam aqui em frente à refinaria da Petrobras. Alguns estão reunidos ali, ó. Eles alegam que as empresas terceirizadas em que eles trabalham não estão cumprindo a convenção coletiva. Por isso, eles já até fecharam aqui o trânsito. Olha, não passa carro nem de ida e nem de volta. Aqui, ao meu lado, o presidente do sindicato dos trabalhadores da construção civil, Cícero Custódio, que vai prestar mais informações pra gente. Cícero, esta paralisação aqui é porque algumas empresas não estão cumprindo com os direitos desses trabalhadores, não é isso? É, porque aqui já teve mais de 10 empresas que faliu aqui dentro, os trabalhadores ainda receberam os direitos. E como essa empresa não está pagando os direitos dos trabalhadores corretos, sem salário, não está dando tiga alimentação, o contrato de trabalho não foi assinado ainda, e a empresa já faliu alguns estados. E a gente está preocupado aqui na Amazonas que ela fale e os trabalhadores vão perder os direitos. Então, nós estamos aqui reunidos com todos os trabalhadores aqui, só vamos sair daqui quando tiver o diretor da Petrobras, aqui da refinaria, e assuma o compromisso com a gente de chamar a empresa e respaldar o trabalhador, até no contrato, junto com o Ministério Público e o Ministério do Trabalho, pra não perder os direitos dele, porque os trabalhadores estão com 45 dias, estão com uns 3 meses, outros estão até aqui com 6 meses, e o contrato deles é um contrato faldoso. E a gente não quer isso, nós queremos que o trabalhador faça o contrato 60 dias, dá a cesta básica, cumpra com a convenção coletiva. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, ninguém é contra que o pessoal venha de fora, mas a convenção é do Amazonas, porque o pessoal trabalha no Amazonas, não é no Rio Grande do Sul, nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo. Alguns trabalhadores dizem que recebem abaixo do piso, é exatamente isso? É, a convenção de fora, o montador, ele custa lá fora 1.800, aqui é 3.100, eles estão pagando salada de fora. Um montador de andamento, lá fora ele custa 1.400, aqui custa 2.800, então a empresa não quer cumprir a convenção do Amazonas, então vamos chamar o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, junto com o Sindicato e a Petrobras agora, e só vamos sair daqui, só vamos liberar aqui a rua, e só vamos liberar aqui os trabalhadores, se a Petrobras se comprometer de a empresa cumprir a convenção coletiva. Tem também, em relação a desvio de função, tem acontecido isso? Muito desvio de função. Tem montador de andamento que está fazendo serviço de servente, tem caldeireiro que está fazendo serviço de eletricista, e aí a lei é bem clara, todos os trabalhadores têm que cumprir só a função que ele trabalha, e o que nós queremos é o seguinte, aqui dentro a fiscalização tem que ver, tem pessoas ainda que estão com o mês e não pegou a carteira de volta, e a lei diz que você com 24 horas tem que ter sua carteira de volta e assinada, porque a empresa tem que cumprir a sua lei, e nós vamos ficar aqui, se ela não cumprir hoje, não para amanhã, depois, mas vamos sair daqui, e estou alegando que a Petrobras está falida, mas ninguém quer saber da Petrobras, queremos que os trabalhadores recebam o seu direito, porque ele que constrói. Muito obrigado pelas suas informações, e olha, os trabalhadores também temem, porque outras oito empresas já abriram falência e não depositaram aí os direitos dos trabalhadores. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Fred. Olha só, Mara, uma grande questão aqui que eles estão reclamando, que eles estão pleiteando, primeiro, estão com medo de realmente a empresa decretar falência e ficar sem as verbas trabalhistas deles, sem os direitos trabalhistas deles. Então, por que eles estão fazendo essa manifestação logo em frente à Petrobras? A Petrobras tem repasses para passar a essas empresas, e eles estão querendo que a Petrobras segure esses repasses e sejam pagos esses direitos trabalhistas. É complicado, porque isso aí tem que envolver... É ilegal. É ilegal. Tem que ser envolvida a justiça. Essa ordem de retenção de repasses tem que vir do poder judiciário, minha gente. Claro, eles têm os direitos deles, realmente a legislação em vigor é a legislação e as convenções trabalhistas dentro do Estado que está sendo prestado serviço. não quer o empresário vir lá de fora e querer impor aí as regras que melhor lhe convêm aos trabalhadores amazonenses, porque aqui ninguém tem o nariz atravessado, não. Tem que ser pago o direito trabalhista de acordo com as convenções da localidade, do Estado. E eles estão pleiteando direitos aí que são devidos. Ora, se o cara tem piso, tem que pagar o piso conforme a convenção, tem que pagar aí os direitos trabalhistas conforme as determinações legais. E outra situação também, eles estão fazendo manifestos, estão fazendo protestos, mas é preciso que eles tenham um apoio jurídico para que eles também não façam esse manifesto aí fora da legalidade. Viu, Amaral? Olha, Marcia Lasmar, eu quero falar de uma questão muito séria aqui nesse ponto. O Cícero Custódio, que é o presidente do sindicato dos trabalhadores da Constituição Civil, faz lá aquele auê, exige tudo mais. Mas, ano passado, foram pelo menos 12 manifestações como essa aqui, em frente à refinaria de Manaus, manifestando principalmente a necessidade que o trabalhador tem de receber o salário atrasado e os direitos trabalhistas, benefícios que eles têm estabelecido por lei, dentro do contrato de trabalho. Pois bem, foram pelo menos 12 no ano passado. Essa aqui, se eu não estou enganado, é a primeira desse ano ainda. Ainda é a primeira. E eu quero ver quantas mais nós teremos manifestações como essa aqui, até que o Ministério Público do Trabalho se manifeste. É necessário também que haja um acompanhamento desses trabalhadores. Embora o Cícero Custódio faça lá toda aquela coisa que ele faz, fala demais às vezes, existe um problema. Existe um problema que está levando esses trabalhadores a uma preocupação. E essa preocupação é exatamente deles pegarem um tombo, um calote, no que diz respeito ao recebimento dos direitos trabalhistas. Existe a preocupação e precisa ser acompanhada de perto pelo Ministério Público do Trabalho. O Cícero também, além de fazer a manifestação, precisa levar o caso ao conhecimento do Ministério Público. Precisa dar entrada lá, porque senão vai continuar sendo uma preocupação. Não se torna um processo. Somente no momento em que o Ministério Público recebe a demanda é que ele pode atuar. E isso precisa acontecer muito rapidamente. Espero que não tenhamos aqui mais 12, 15 manifestações na refinaria durante este ano e nada aconteça. O que tem de trabalhador que pegou tombo e que está reivindicando já faz tempo e não recebe, é brincadeira. São 11h53. Nós vamos falar agora de um caso muito sério. Você lembra daquela Operação Jaleco que nós mostramos aqui, que acabou terminando na prisão de três médicos envolvidos com crimes dentro do exercício da função deles? Um desses médicos nós mostramos aqui. Foi denúncia do jornal em tempo. Um deles recebia para poder fazer parto. Só que um já está em liberdade, meu amigo. Esse aqui, o doutor Dênis, que já foi vereador aqui da capital, está aqui ele, segura a imagem do doutor Dênis aqui. Já está em liberdade porque a justiça entendeu que ele não oferece problema nenhum. Ele estava em prisão domiciliar, usando uma tornozeleira eletrônica. Portanto, a justiça entendeu que não havia necessidade disso, que ele poderia tirar a tornozeleira e voltar às funções dele de médico perito no INSS. Pois bem, foi o que aconteceu. A gente acompanha os detalhes na tela do agora. Solta aí, diretor. O médico Dênis Almeida dos Santos, que estava em prisão domiciliar e monitorado pela Sejus por meio de uma tornozeleira eletrônica, teve seu pedido de retirada do monitoramento aceito. O pedido foi deferido pela desembargadora Encarnação das Graças, Sampaio Salgado. Dênis Almeida dos Santos é acusado de corrupção passiva majorada, associação criminosa e de integrar uma quadrilha ao lado dos médicos Odilon Oliveira e Armando Andrade. De acordo com investigações da polícia, o grupo cobrava entre R$ 1.000 e R$ 2.800 para fazer cirurgias nas maternidades públicas Dona Lindu, Moura Tapajós, Nazir Adal e Ana Braga. As denúncias foram feitas pelos próprios pacientes prejudicados pelos médicos. Que situação complicada, né? Olha, uma coisa que eu queria destacar aqui. O trabalho de investigação que faz a polícia, partindo de denúncias sérias, que foram constatadas, isso aqui não é suposição, denúncias sérias foram constatadas contra esses três médicos. Um deles já está livre, já está em liberdade, meu amigo. Porque se ele pode sair da casa dele e ir para o trabalho, do trabalho para a casa dele, eu não vejo que tipo de cerca, que tipo de cárcere é esse que possa fazer com que ele cumpra uma pena pelos crimes que cometeu, pelos crimes que responde. A polícia faz o trabalho, a investigação segue, a justiça vai lá e entende exatamente o contrário das provas que foram coletadas e ali compartilhadas dentro do processo nos autos. É muito, é inacreditável como isso acontece aqui na capital. Nós temos outras provas, mas nós vamos continuar acompanhando, saber quem vai ser o próximo. Se o próximo é o doutor Armando, né? Daqui a pouco o doutor Armando está fazendo parto de novo. É inacreditável. Diretor, o que é que vem pela frente aí? Me dá aquela imagem, diretor, que a gente recebeu aqui pelo nosso WhatsApp 981-163529, imagens do centro da capital. Olha só, meu amigo. Vamos começar aqui. Segura essa imagem e volta para mim, Guilherme. Isso aqui foi um flagrante feito por um aparelho de celular no momento de uma discussão de um motorista, de um condutor no centro da capital amazonense com uma equipe do Manaus Trans. Eu não sei qual é o teor dessa discussão, não sei qual é o teor do desentendimento. Só sei que ele termina, ele termina da pior maneira possível. A relação do condutor com o fiscal de trânsito termina de uma maneira horrível. O que é, diretor? A gente pode chamar isso aqui em detalhes daqui a pouco? Daqui a pouco a gente mostra o restante do vídeo para o telespectador entender. Olha, esse vídeo já foi repassado ao Manaus Trans, que é o órgão fiscalizador de trânsito aqui da capital e vai ser analisado. O que a gente percebe aqui é uma conduta errada dos dois lados. Tanto do condutor quanto da equipe de agentes. Os dois erraram. E daqui a pouco nós vamos trazer isso em detalhes para você que nos acompanha. Por enquanto tem Márcia Lasmar. E dica, dica de Márcia Lasmar é sempre muito preciosa. Portanto, fique atento, hein, Marcinha? Meu amigo, eu tenho um recado para você. O ano já começou faz tempo. Até o carnaval já foi embora. Daqui a pouco estamos no meio do ano e você ainda não realizou o seu sonho de ter uma moto Honda com a sua Honda. Você economiza tempo no deslocamento e dinheiro com combustível. A hora é agora. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida. Olha só. CG150 Titan EX a partir de R$ 171 mensais. Viu como é fácil? São parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. É muito importante comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto. Não arrisque comprando de qualquer um por aí não, viu? Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil. Conta com a credibilidade da marca Honda e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. E a próxima pode ser a sua. Tá aí ainda? Não perca tempo. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asmar. Já, já depois do intervalo, o programa da comunidade traz informações sobre a prorrogação do prazo para o pagamento do IPTU, meu amigo. Fique atento. Alô, contribuinte. Já, já depois do intervalo, a gente mostra pra você. 11h58. Nós voltamos em instantes. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho